Olá pessoas, tudo bom? Você aí que tá assistindo o vídeo de Marilene Sina, olha aí, tá cheio de legendas, gente. Você tá assistindo o vídeo e essas letrinhas tá atrapalhando você assistir o vídeo. Preste atenção, tá vendo aqui em cima, ó, a palavra botões e essa setinha aqui, ó, indicando pra frente. Acompanha a setinha, tá vendo aqui, ó, esse quadradinho aqui que tem um sinalzinho de coisa, isso aqui é pra tu apertar nele pra você assistir o vídeo pela televisão. Tá vendo aqui essas letrinhas? CC, CC não é de sovaco, essas letrinhas pra desativar a legenda. Então, se não fica braba com eu, não, porque não sou eu que ativo a legenda, a legenda tá ativada no seu celular. Repare que eu vou desativar a legenda agora, tá vendo a legenda? Tô, tá vendo? Desativando, olha, aperte o seu dedinho em cima da letrinha e tá escrito aqui embaixo, ó, desativar. Agora eu vou assistir e cadê a legenda? Não tem mais legenda, não tem mais legenda. Ah, quero assistir com legenda. Clica, toca o dedo na tela, tocou o dedo na tela, vai aparecer aqui a letrinha, ó. Clicou, ó a legenda. Um, dois, três, quatro, cinco centímetros. Ó a legenda aí de novo. Ah, quero tirar a legenda. Toca na tela, tá? Tocou na tela? Tocou na tela? Aparece a letrinha, a coisinha, ó. Desativou a legenda. Vice. Um, dois, três, quatro, cinco centímetros. Um, dois, três, quatro, cinco centímetros.